Oi, oi minha gente! Tudo certinho com vocês? Aqui é a Nadiane de Matos falando. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago mais um projeto de layout em scrap decor para decoração de quartos com o tema bebê e menino. E para começar a produção desse layout eu vou usar como base esse papel perolizado com estrelinhas para fazer o fundo e para trazer um detalhe a mais eu vou utilizar essa cor de carimbeira num tom de prata bem clarinho e vou criar alguns detalhes de nuvens ao redor dela aqui preenchendo alguns trechos usando esse extensio caseiro que eu fiz com faquinhas de cortes de nuvens. E assim ficou o resultado final desse efeito bem delicado de nuvens que eu queria trazer na parte central da minha página. Agora eu vou utilizar uma agulhão, uma base de espuma para fazer algumas marcações aqui na minha página com a ajuda desse gabarito de costura da Toque Cree, vou utilizar a parte do pês-ponto reto para fazer algumas marcações aqui e poder costurar a mão algumas linhas na minha página. Depois de criar todos os furos, eu venho com uma agulha com uma linha de bordado branca e vou fazer a costura utilizando o ponto atrás para preencher todos esses minhas marcações, todos esses pontinhos, como se fosse costurado na máquina de costura, por exemplo. E sempre ao final de cada um dos pontos, eu faço um nozinho e prendo com um pedaço de fita durex para ajudar. E assim eu vou preencher todas essas lacunas que eu perfurei, ficando com este resultado no final. Agora eu irei montar as letrinhas que irão compor o nome do bebê e de certa forma o título da página. Para isso eu criei vários recortes para compor cada uma das letrinhas de uma fonte que eu adquiri no site da Silhouette, criando várias camadas com diferentes tipos de papéis e eu vou criar também uma certa sombrinha em cada uma delas, cada uma das letras, criando um deslocamento para baixo e para a esquerda. Então, primeiro eu vou colando cada um dos papéis iguais, criando várias camadas com dois ou três papéis, três recortes em cada um, e depois eu vou fazer o deslocamento, dando o acabamento e o efeito que eu quero criar para o título. Ao final eu terei esse efeito de relevo e de sombra em cada uma das letrinhas. E assim eu fiz com as demais letras do nome do neném e criei dois deslocamentos com cores de papéis diferentes para combinar com a temática e a paleta de cores escolhidas pela mamãe para a decoração do quarto do baby. Agora é só colar tudo e o volume já estará garantido por conta da colagem de múltiplos papéis de múltiplos recortes. Retorno agora com a minha base pronta para colar mais elementos nela antes da colagem do título. E os outros itens que farão parte do cenário são esses recortes de nuvens, que alguns eu fiz com esse kit de faquinhas de nuvens com pês-ponto e outros eu recortei na silhuete e todos com papéis diferentes, cores diferentes. E cortei também essas estrelinhas e um coração usando faquinhas de corte, alguns são rebarbas, outros são da própria faquinha mesmo. Fiz também essa outra nuvem com uma colagem de feltro por cima do papel, laminando ele e uma colagem de um lacinho também feito com faca de corte. E esses olhinhos eu recortei com um desenho da silhuete que eu remanejei para esse tamanho de nuvem. Agora é só posicionar todos os elementos na página, decidindo a posição em que eles ficarão. E novamente eu uso alguns tipos e cores de papéis diferentes, não só para combinar com a temática e a paleta de cores, mas também para trazer mais volume e profundidade. Então por isso eu uso alguns papéis vegetais, uso papéis com textura, e assim eu vou colando alguns com fita banana e outros diretamente no papel e vou dando vida à minha página conforme eu vou colando os elementos, criando a disposição mais ou menos de onde eles ficarão. Nessa parte eu irei fazer uma chuva de estrelinhas em todos aqueles pês-pontos que eu fiz no começo, costurando, e vou colar alguns tamanhos de estrelinhas variados em cada um deles, para arremeter uma chuva de estrelas. Agora é a vez de colar as nuvens da parte inferior, que fará meio que um tapetinho a mais para o título. Algumas delas eu vou colar diretamente na base, assim como eu fiz com a superior, e as demais, as externas, as que vão abraçar o título, eu vou colar com a ajuda de pedaços de fita banana. Uma parte do título eu colo com a ajuda de fita banana, para equilibrar mais o volume que está por baixo nas nuvens, e nessa nuvem central, que será o ponto focal do projeto, eu colei um pedaço de EVA adesivo, uma vez que era um pouco mais grossinho, e trará um pouco mais de volume a peça central. Adiciono agora mais volume, porém com brilho, usando essa tinta relevo da Acrilex. E além do relevo transparente, eu apliquei com essa mesma cola, alguns microcristais salpicados no meio da chuva de estrelas, para realçar ainda mais o projeto. E depois de esperar secar a tinta, meu layout já estará prontinho para ser emoldurado. E para isso, vou usar esse modelo de moldura para scrapbooking, num tamanho de 22 cm, que permite duas utilizações, tanto para pôr sobre uma mesa, ou pendurar na parede ou numa porta. E assim ficou finalizado o meu layout em scrap deco, com o tema bebê menino. E ele será entregue junto com esse cartãozinho estilizado de nuvem, que eu já trouxe outras vezes aqui no canal. Além do cartão, eu também fiz essa caixinha de papel, decorando-a com a mesma temática do quadro, onde eu colei algumas nuvens e estrelinhas furta-cor, além do sentimento feito com uma dupla de recortes de uma faquinha de corte, num papel laminado junto com papel vegetal, além de um laço de papel super chique, adornado com uma estrelinha 3D para decorar. E aqui no interior da caixa, eu decorei tanto o fundo como as duas laterais, com o mesmo papel de base do layout e da decoração da tampa da caixa. Agora é só pôr o quadro na caixa, envelopado num papel manteiga, para ficar ainda mais elegante o presente, e decorar com um adesivo para prender tudo, e trazer um charminho a mais a esse presente super especial. Eu espero que vocês tenham gostado desses projetos que apresentei hoje, e que eles tragam muitas ideias e inspirações para os trabalhos de vocês. Gratidão por vocês estarem sempre aqui, e estarmos juntos nesse mundo colorido do scrapbooking. Te espero no próximo vídeo. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!